Bom dia meu irmão e minha irmã amados, hoje nós estamos aqui na comunidade Mata e Dolorosa de Jerusalém e aqui está acontecendo o congresso das novas comunidades, onde nós temos a presença de todas as novas comunidades daqui da nossa diocese, ainda há tempo de você vir, teremos um dia de muita oração, de muita animação, de adoração ao Santíssimo e também de conhecimento desses carismas que movem a nossa diocese. Você será muito bem-vindo se quiser vir, estar conosco e passar conosco esse dia. Te esperamos aqui. Música Música Música